Não vou ser inocente ao pensar Que esta história já não estava escrita em qualquer lugar A surpresa foi o modo eficaz Com que me encontre inusitado Se queira replicar em qualquer lado Em todo lado Mais que um dia Troco uma vida para que a vida fique sempre assim Teu traço desenhou A mulher Mais que um dia Troco uma vida para que a vida fique sempre assim Mesmo assim vou resistindo sem razão A uma onda que me leva para lá da paixão Ciente dos perigos O instinto é o instinto Pela qual me rezo com vontade de ir mais além Sempre ao teu lado Sempre ao teu lado Pra todo lado Mais que um dia Mais que um dia Troco uma vida para que a vida fique sempre assim Teu traço desenhou a mulher Teu traço desenhou a mulher Mais que um dia Troco uma vida para que a vida fique sempre assim Mulher longe de mim Mulher longe de mim E pensar que antes do fim Eu ia encontrar Um amor a transbordar Para o lado de nós Troco uma vida para que a vida fique sempre assim Mais que um dia Troco uma vida para que a vida fique sempre assim Mais que um dia Troco uma vida para que a vida fique sempre assim Teu traço desenhou a mulher Mais que um dia Troco uma vida para que a vida fique sempre assim Teu traço desenhou a mulher E que mulher E que mulher A mais linda A mais linda A mais linda A mais linda Uma vida para que a vida fique sempre assim Há mais linda Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Há mais linda Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Tão uma vida para que a vida fique sempre assim Obrigado.